A polícia do Ceará está em busca do motorista que abasteceu galões com 450 litros de gasolina em um posto de combustíveis de barbalha e fugiu sem pagar. Mais informações com o nosso correspondente no Cariri, Hugo de Leon. Boa noite, Hugo. Olá, boa noite, Alexandre, Bianca, boa noite para todo mundo. E essa não foi a primeira vez. Dias atrás, o mesmo homem também furtou combustíveis, gasolina, de um outro posto em Missão Velha, cidade vizinha de Barbalha, onde foi registrada essa última ação. O homem chega em um carro, se passando por cliente, e pede para abastecer, encher galões que estavam no porta-malas do veículo. Cada galão desse tem capacidade para até 50 litros de combustíveis. O prejuízo total foi de aproximadamente 3 mil reais. O homem disse que iria pagar o valor em débito, o cartão de débito, enquanto o frentista foi buscar a maquineta, ele simplesmente entrou no carro e saiu sem pagar. As imagens mostram toda a ação. Esse último registro foi de Barbalha, a ação mais recente. A polícia procura esse homem, tanto tem a placa do carro, as características do veículo, como também as imagens do suspeito. Qualquer informação pode ser repassada para o número 190, também para o Disque Denúncia 181. Hugo Dalyon para o Jornal da Cidade. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Hugo.